Saudações amigos, saudações! Eu sou o JogaPen e o vídeo de hoje é a joga-análise do terceiro episódio da quarta temporada de Irmão do Jorel. O episódio, o maior videoclipe de todos os tempos. Irmãos, o que foi isso que eu assisti? Mas antes de prosseguirmos, não esqueçam aquele joinha pra apoiar o meu trabalho. E assim saberei também que querem mais vídeos de Irmão do Jorel. E se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e cliquem no sino do poder para receberem as notificações dos vídeos. E vamos à joga-análise! Antes que a joga-análise inicie de fato, tem algo que eu preciso falar. Esse episódio com certeza tem muitas referências e inspirações de bandas de rock e videoclipes existentes. E essas referências eu não vou conseguir falar. Eu só sei o básico de videoclipes. Tipo, eu gosto de ouvir música pela energia e tal, mas eu nunca fui fã assim de videoclipes e tal. Caraca, tem que assistir aquele clipe. Então essas referências eu não sei falar. Eu não vou perceber. Assim, se vocês virem as referências, expliquem elas nos comentários. Talvez eu até faça um vídeo só falando dessas referências desse episódio. E agora sim, que iniciemos a joga-análise. O episódio começa com a provável garagem do irmão do Jorel. E tá bagunçada pra caramba. E ali sabemos que é onde o Carlos Felino mora. Ele recebe uma ligação da doutora Suzana, aquela misteriosa personagem. Falando que se ele não fizer o primeiro videoclipe dele, o clipe da nova música Amor é ainda mais impossível, música que ele nomeou no segundo episódio da quarta temporada, ela vai cancelar o contrato dele e ainda vai tirar os petigatôs. Aí apelou. Vai para a abertura do desenho e depois vem a cena do irmão do Jorel com a vovó Juju na praia. Enquanto o garoto olha para o céu, as nuvens formam um coração. Fenômeno que pode significar que o videoclipe já havia começado. E aí o irmão do Jorel pergunta a sua vovozinha o que é o Amor. E ela fala a melhor definição de Amor. Empada. Sim, Empada é Amor. Então o irmão do Jorel vê o Carlos Felino procurando algo e vai falar com ele. Quando ele chega lá ou apenas Felino fala que ele está procurando o Amor. E falando nisso, esse episódio é simplesmente um amontoado de metáforas e referências e coisas very crazy que costumam ter naqueles videoclipes, né? Mais interpretativos, esotéricos e as zoeiras características de Irmão do Jorel. E a palavra Amor vai se repetir bastante. Enfim, Irmão do Jorel pergunta se o Carlos Felino sabe como é o Amor. O Felino diz que Amor é tipo um castelo de areia, que você tem que regar todos os dias pra ele continuar de pé. E ali está o Jorginho, em uma referência a uma cena muito parecida dele, no episódio Família Deriva, onde os cuecas em chamas cantam a música Nunca desista. O irmão do Jorel discorda do que ele falou dos castelos de areia e diz que era impossível. E quando ele fala impossível, Carlos Felino já manda o Amor impossível E canta o tão conhecido refrão da música, iniciando o videoclipe. Contudo, o Apenas Felino disse que o videoclipe era de 11 minutos, no episódio passado, né? Assim também tem a possibilidade de, desde que o episódio começou, o videoclipe começou. Ou depois da abertura, né? Com aquela cena do Irmão do Jorel vendo a nuvem. Por isso, o Apenas Felino estava lá na praia, procurando o Amor. O videoclipe já havia começado. Então, o Apenas Felino diz que não tem tempo que o videoclipe já havia começado e sai correndo dali, derrubando novamente o castelo de areia do Jorginho. Nessa parte, tem aquela introdução do videoclipe, né? Com os créditos e tal, nome da música, cantor e tals. Mas uma forma de mostrar que o clipe começou. Com o início da canção, a letra de verdade dela começa a ser cantada. Digo isso porque no episódio passado, Apenas Felino, a música Amor Impossível teve apenas o seu refrão cantado. Ela não foi cantada toda. Mas como podemos ver no primeiro episódio que essa música apareceu, lá na primeira temporada, no episódio O Mistério dos Bilhetinhos Ultra Secretos, a canção tem mais letras que não foram cantadas. Tá bom que a música desse episódio atual é outra música, O Amor Ainda Mais Impossível, o que não desconfigura sendo uma continuação estendida da música Amor Impossível, com muito mais letras na música. E aí vão aparecendo personagens, Danuzio e seu Edson, diretora Loli Wallace, Jorel e as personagens apaixonadas por ele, e o irmão do Jorel via Ana Catarina, o que é mais uma referência ao episódio O Mistério dos Bilhetinhos Ultra Secretos, onde a música Amor Impossível é cantada pela primeira vez. Lá, o irmão do Jorel também olhava para Ana Catarina quando a música começou. Dali, o Pombo Gigante, que vimos no trailer da quarta temporada, leva o irmão do Jorel voando, e o Carlos Felino também está lá voando. Seguidamente, vai para aquela cena que o Nico e o Reginaldo estão conversando, cena essa que também apareceu no trailer da quarta temporada. Nela, eles conversam sobre qual música irão gravar, a música do clipe em questão. Vem uma onda neles, voltando para a cena do Carlos Felino e o irmão do Jorel voando no Pombo Gigante. E ele pula do Pombo enquanto está tocando guitarra. De todas as cenas desse episódio, essa é uma das que eu achei mais maneiras. E então vem uma das primeiras surpresas desse episódio, que tem surpresas pra caramba. Uma outra parte da música Amor Ainda Mais Impossível, cantada pelo Reginaldo. Cara, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu me surpreendi demais. Eu pensava que só o Carlos Felino ia cantar. E nessa parte, ele canta de passear no shopping de mãos dadas com o seu amor. É muito bom. Depois vem aquela cena do irmão do Jorel cantando no Pombo, que também apareceu no trailer. No Rect em questão, eu falei que ele dizia que era muito Loki. Mas não. Ele fala que é muito Rock. Eu juro que escutei Loki, pessoal. Eu escutei Loki. Enfim, aparece a Lara, que está ali na praia. Carlos Felino explica sobre o Rock. Lara não entende nada, então vai pra uma das cenas mais curiosas de todo o episódio. Eles são teletransportados para uma espécie de igreja. e nela há estátuas do Coco Mágico, uma ali bem grande e central na cena, mas também pequenas estatuaizinhas dele nas laterais dessa estátua maior. Não foi a primeira vez que o Coco Mágico aparecerá nesse episódio. Citarei os momentos que vi e no final dessa joga-análise falarei um pouco melhor sobre isso. Lembrando que no canal tem uma série falando dos easter eggs do Coco Mágico. Tem dois vídeos dela. Vou deixar no vídeo e na descrição pra vocês conferirem depois. E aí na igreja tem o Ramboso e os palhaços cantando tipo um coral. E o seu Edson e a Danusa ali. Em uma representação do casamento deles. Quando vão se beijar, são interrompidos pelo Carlos Felino. E vai para a cena dele cantando no campo ali fora daquela igreja. Cena que também apareceu no trailer. Então vai para o momento dos personagens cantando olhando pra tela. Que acredito ser uma referência a algum clipe de banda famosa. Mas eu não sei sobre isso então não irei falar. E se vocês já estão achando o clipe muito doido. Saibam que a doideira, cara. Ela só vai escalonando. Até o final do episódio, meus amigos. A doideira só aumenta. Então vai para uma cena do Carlos Felino cantando no banheiro. Quem nunca, né? O som do banheiro, cara. Parece que a gente está, sei lá, no palco do show de rock'n'roll cantando. Daí vai para o momento que o Carlos Felino canta em cima do carro em movimento. Depois ele aparece dentro do castelo de areia do Jorginho. que novamente é destruído. Puxa! E aí ele faz um solo de guitarra no penhasco. E a doideira só vai aumentar. É muito maneiro ver, cara. A proporção que a música Amor Impossível tomou. Foi simplesmente estendida. E até tem um solo, cara. Tem um solo de guitarra. Muito maneiro essa cena do solo também. E ela termina de uma forma muito engraçada. com apenas Felino falando difícil demais. E simplesmente zunindo a guitarra dele em penhasco abaixo. E a guitarra explode. Só que ele esqueceu, né? Que a música ainda não acabou. E ainda vai precisar da guitarra pra tocar. Seguidamente, vai pra um dos momentos mais a Lucy Crazy do episódio todo. A doideira já tá escalonada pra caramba. O ritmo da música muda. E o plano de fundo é cheio de imagens meio esotéricas e artísticas e confusas e caóticas. Tipo um quadro daqueles que são bastante interpretativos. Carlos Felino cai nos braços dele próprio. Depois ele aparece em uma banana e se questiona se tudo aquilo não é um sonho. O irmão do Jorel acorda em um susto indo para mais uma curiosa cena. E não é só surpreendente pelo Carlos Felino virar o seu Edson enquanto diz que foi tudo um sonho. E sim, por esse momento ser a segunda forma de aparição do Coco Mágico no capítulo. Nele, o Coco Mágico está em um quadro que deve ser referência a uma pintura que realmente existe. Mas eu não sei dizer. O que podemos notar é que ele é tipo um rosto de um ser humanoide e ele está sentado com um livro e uma pena nas mãos como se estivesse escrevendo algo nesse livro. Falarei um pouco melhor disso no fim do vídeo. Nessa etapa do episódio o seu Edson faz um discurso filosófico sobre rock e tal e daí vai pra cena do Carlos Felino tentando recuperar a sua guitarra que foi jogada a penhasco abaixo tentando continuar a tocá-la e prosseguir com a música. Ele acaba pegando a guitarra daquele jeito mesmo e vai tocando com a Lixamas. Depois aparece Wonder Lake dirigindo um carro de óleo e o Reginaldo está ali. O Reginaldo então simplesmente sobe no caminhão faz um solo mega irado e cai penhasco abaixo em cima do Carlos Felino que voa para o espaço onde as caras dos cuecas em chamas viraram planetas. É pessoal? Eu disse que a doideira só ia escalonar. Então o Carlos Felino é teletransportado para uma rua onde tem um ventilador gigante daquelas mega produções e tal. Algo interessante dizer é que ali tem um ônibus com destino de Praça 15. O legal é que essa Praça 15 é uma praça que existe mesmo. É uma praça aqui do Rio de Janeiro, o estado onde eu moro. Nesse momento a doutora Suzana ainda aparece. Fala que em todo clipe tem que ter cabelos ao vento e dá mais dinheiro para o Carlos Felino. E aquele ventilador é brabo mesmo que vai empurrando tudo ali no estúdio e até desconfigurando o chroma key revelando que toda doideira toda doideira era chroma key eu acho. E acaba que até o próprio ventilador sai voando do vento dele próprio e todo mundo ali sai voando e volta para a misteriosa igreja onde mais um momento curioso vai acontecer. O Carlos Felino está ali e o rosto da outra pessoa no altar muda. Uma hora é ele depois a diretora Lola outra é a Vanessa e depois aparece o cocô mágico. Pelo que vi é a terceira aparição diferente dele no episódio. Seguindo por fim o rosto muda para a guitarra do Carlos Felino que a beija e depois ele vai novamente ali para fora da igreja naquela área e o clipe encerra com ele falando que o amor é assim impossível de entender. A tela final desenhada estilosa do capítulo vem e é mostrando tatuagens do Carlos Felino tatuagens da grande pantera Vanessa vai para a cena dos créditos que é o Carlos Felino queimando o resto do dinheiro para o clipe e no final sobrando uma graninha para trazer a participação dela mesma a ilustríssima e incrível Pantera Vanessa que surge saltando em uma cena mega estilosa. O Carlos Felino então diz que é a voz dessa geração a câmera sobe e no céu aparece o cocô mágico em Rápidos Friends. É a quarta e última aparição diferente do cocô mágico nesse episódio e assim termina o episódio o maior videoclipe de todos os tempos e esse título faz jus ao capítulo cara eles praticamente fizeram um clipe de 11 minutos mesmo foi extremamente a Lucy Crazy e é só o terceiro episódio da temporada o que será que vem por aí velho? Foi um episódio fenomenal extremamente engraçado e cheio de referências e mistérios e falando em mistérios vamos falar dos aparecimentos do cocô mágico sabemos que videoclipes são interpretativos e esse episódio o clipe não foi diferente na primeira aparição do mágico coco ele está na igreja em forma de estátuas e aí podemos questionar será que isso representa que o cocô mágico é um tipo de deus? uma divindade no desenho irmão do Jorel? e por ele aparecer com os palhaços e o romboso logo ali abaixo dele seria uma representação de que para eles o cocô mágico é um deus? que eles são seguidores do cocô mágico? isso talvez explique o porquê do romboso querer despistar quando é perguntado sobre o cocô mágico na segunda aparição no quadro o cocô mágico aparece sentado e com o livro na mão como se estivesse escrevendo algo nele podemos notar também a presença de Wonderlay ali olhando o que o cocô mágico escreve mas o momento que mostra que há uma ligação do Wonderlay com o cocô mágico eu acredito que o Wonderlay é tipo um minion do cocô mágico seguindo as ordens dele a representação dessa escrita do cocô talvez queira dizer que é ele que escreve os acontecimentos do desenho do irmão do Jorel depois na cena dele no rosto enfatiza a presença do cocô mágico no desenho e ele está ligado aos acontecimentos a lucid crazy da animação ou talvez mostre que ele pode se passar por qualquer personagem do desenho na última cena dele ele aparece no céu nos rápidos frames tipo uma interferência logo após o Carlos Felino falar que ele era a voz daquela geração essa frase está ligada ao cocô mágico o cocô mágico é a voz da geração o que isso significa o Carlos Felino está ligado ao cocô mágico eu acho que não mas no todo essas cenas do cocô mágico estão aí para nos fazer teorizar pensar é óbvio que o cocô mágico não foi derrotado no primeiro episódio ele ainda está presente e com muitos mistérios para serem respondidos já sabemos que ele está ligado à verdade que todos eles fazem parte de um desenho só que será que ele é esse alguém que controla o desenho o grande vilão da animação ou ele é mais um controlado nessas rápidas aparições podemos interpretar que ele é tipo uma divindade controladora entendimento esse que meio que eu já suspeitava mas também podem não significar isso vamos aguardar a continuação dessa saga Lucy Crazy nos próximos episódios e vocês irmãos o que acharam do terceiro episódio da quarta temporada de Irmão do Jorel desse mega clipe de 11 minutos e as cenas do cocô mágico digam suas teorias e análises nos comentários eu sou o JogaPen e agradeço bastante por ter assistido muito obrigado por tudo e um até e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti